Música 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 Eu vou terminar trazendo mais um vídeo aqui no canal Gente eu vim trazer um vídeo aqui galerinha com o Leo Luan E hoje galerinha Quem deu essa ideia aqui desse lançador aqui Galera foi o Leo certo Pode dar as pernas pra ele ai olha Ele fez esse lançador aqui galerinha Ai seu culado Olha aqui você vê ai pera ai Passa ali por dentro desse buraco E amarra bem 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 aqui e puxa Ele vai demonstrar como é que é Demonstrar bem em cima da máquina que depois a gente vai pra arena Certo Isso meu afasta ai Luan Boa já ta ajudando Olha aí rola Enrola 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 Aí galerinha ele vai E puxa Ai galera não rodou muito bem porque ele bateu com o braço aqui na porta Quase tu bicho fica sem cotovelo Vai ficar assim mesmo Certo ai galera pra fazer isso aqui Vai tirar ele aqui do meio Vai botar essa daqui ó Pra eles vai precisar de uma faca Peça ajuda a seu papai e a sua mamãe certo Pra você não se importar se você for pequeno Uma tampa de detergente vai falar Uma tampa de garrafa Menos de garrafa Menos daquela amarela né É fina Pode ser qualquer tampa Menos daquela amarela E daquela branca de detergente grandão E uma tampa de detergente que é a sua verde É pode ser da azul ou da verde Ah galerinha da É da branca Da branca, da azul ou da amarela certo Primeiro você vai pegar a faca Vai ensinar aí como é que é E precisa de uma linha certo Vem Não explica Não explica Não esquenta a faca Primeiro você pega Se quiser você esquenta a faca Mas no uso não precisa Você pega aqui Nesse negócio aqui E você enfia aqui Tá vendo? Já tá furando Aí galerinha Tá furando Aí galerinha Aí Quando tá furando Aí Quando você ver Que já tá coisando Do lado de fora Você vem aqui Do lado de fora E vem do lado de fora Aí vai ficar E se esfiar Pra sair e cortar Ó Tá aí Já tá furado Vai galerinha Tá vendo? Aí você agora Pega a unha Qualquer linha Vou galerinha Pra ser Qualquer linha Aí você pega Passa a linha Pra esse buraco Pega a sua Bad blade Botar aqui Enrola Enrolando 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 Aí galera Ele vai testar aí Pra ver se deu certo Aí você deixa Pra dar sanguinho É galera Mas calma aí A gente vai testar Lá na arena Eu vou pausar o vídeo aqui E bora dar um pulo Pra arena Aqui eu já Amor agora Luan Está com a minha Bad blade E Léo Está com a dele Bora lá 3, 2, 1 Olha aí galera Como ela roda Deu certo galerinha Aprovada Com sucesso Certo? É Aí roda muito bem Olha aí galera Pra você que não Tipo Não tem CD Em casa velha Certo? E você quer economizar E tampa galera Muito fácil Olha aí galera Não joga mais Seu refrigerante Recicle Certo? Agora eu vou fazer Mais uma batalha Aqui só pra fazer Mais um teste Aqui né Porque é melhor Dois pontos Ai também Tem como fazer Garrafa também Eu sei Então galera Vamos fazer assim Se esse vídeo Bater Quanto like É Léo? 10 mil Não Ixi Mariel É um vídeo Quanto like É Léo? 10 10 Pronto Se esse vídeo Bater 10 likes Galerinha A gente traz O lançador De garrafa pet Certo? Esquece não Bater 10 likes O garrafador O lançador De garrafa pet E eu vou agarrafador É assim meu neto É agarrafador O nome dele agora Tá pronto Deixa eu rolar rapaz Vai ver Bota aí pra gravar Tá gravando Tá gravando Aí galera Vamos ver eles Enrolando aqui Só de boi E o outro Bota aí pra gravar Bota aí pra gravar Pensa que Tava pausando Pronto Tá isso Pera Não já Quando você dá Pera aí 3 3 2 Let it rip 3 2 Let it rip E o Luan ganhou novamente Certo? Então o Luan É o que? E não foi meu? Amigo que caiu assim Foi pra fora E a dele também Sim Mas a dele ficou ainda dentro E depois saiu Depois saiu da sua Luan é o campeão Chega batendo Bora fazer batalha de novo Eu tô agradecendo Se você não é inscrito no meu canal Se você não é inscrito no meu canal Se você não é inscrito Compartilha E Léo Como é que manda? Fala Bora Deixa o joinha E se inscreve no canal Deixa o joinha E se inscreve no canal Se bater 10 likes Não é pra tu falar nada Se bater 10 likes Não vai fazer o lançador De garrafa pet Ai é Tá aprendendo Então galera Fica com o teu Muito obrigado e valeu Bora o cara